Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui é um exercício de química orgânica onde a gente vai fazer a nomenclatura desse composto. Dê o nome do seguinte composto orgânico. Essa é a pergunta, né? Bom, para a gente dar o nome a um composto orgânico a gente precisa seguir algumas regras de nomenclatura. Eu coloquei aqui embaixo uma tabela que ela traz as regras de nomenclatura para que a gente dê o nome àquele composto. A gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa é analisar o prefixo. O prefixo tem uma relação com o número de carbonos que tem na sua estrutura. Então se sua estrutura tem um carbono, você usa o prefixo match. Dois carbonos, o prefixo et, três, o prefixo prop e assim por diante. Eu aconselho que você decore até o carbono 10 pelo menos. Então você tem que ter isso decorado. Match, et, prop, put, paint, except, oct, no, dec. Aqui tem um dec também, que é quando você tem 11. Mas se você decora até 10, a maioria das estruturas você vai conseguir fazer. Ah, professor, mas existem moléculas imensas? Existem. Só que é difícil uma questão que passa para você dar uma nomenclatura de moléculas com mais de 10 carbonos em uma cadeia principal. Até existem exercícios que vão ter 15, 18, 20 carbonos existem. Não vou dizer que não. Mas se você souber até 10, você vai resolver 90, 95% dos exercícios. Porque a maioria são com estruturas bem pequenas. Bom, depois que você entender o seu prefixo, você vai analisar o intermediário. Mas a gente vai dar uma olhadinha no prefixo da nossa cadeia. A nossa cadeia tem um, dois, três átomos de carbonos. Então, como ela tem três átomos de carbonos, vou colocar um, dois, três átomos de carbonos. Você vai vir aqui e vai pegar o prefixo com três carbonos, que é a palavra prop. E vai escrever esse prefixo já no nome. Então, você escreve prop e a gente vai agora para o intermediário, que é o segundo passo para dar o nome a essa nossa estrutura. O intermediário tem a ver com a saturação da nossa cadeia. As cadeias saturadas são aquelas cadeias que só possuem ligações do tipo simples. Não tem ligações duplas, não tem ligações triplas. Ah, professor, mas como assim só a ligação simples? Você vai ver ligações simples entre carbonos assim. Carbono, um tracinho e outro carbono. Uma ligação dupla seria o carbono, um tracinho, outro tracinho, um carbono. E uma ligação tripla seria carbono, um tracinho, outro tracinho, outro tracinho, carbono. Bom, então, isso aqui a gente vai chamar de ligação simples. Isso daqui a gente vai chamar de ligação dupla. E isso aqui a gente vai chamar de ligação tripla. Bom, então, na nossa estrutura, você viu que tinha uma ligação dupla? Olha só a ligação dupla aqui. Entre dois átomos de carbonos, temos uma ligação dupla. Então, você vai utilizar, quando você tem uma dupla ligação, a palavra EM. Então, você vai escrever PROPEI. Depois da palavra PROPEI, você escreve EM, que é o seu intermediário. Agora, a gente vai falar sobre a terminação da nossa cadeia, que é o sufixo da cadeia. É o terceiro passo. O sufixo tem a ver com a função orgânica que você tem dentro da sua estrutura. Hidrocarboneto é uma função que existe quando você só tem átomos de carbono e hidrogênio no seu grupo funcional. Como assim? É quando você só tem carbono e hidrogênio dentro da sua estrutura. Você não tem oxigênio, você não tem nitrogênio, não tem flúor, você não tem outros átomos. Vamos dar uma analisada na nossa estrutura? Carbono, H3, quer dizer que são três hidrogênios. H, H2, é. Só tem carbono e hidrogênio. Então, a terminação vai ser a letra O. Você vai vir aqui e vai escrever PROPEI NO. Apenas PROPEI NO. E muita calma nessa hora. Algumas pessoas já estão um pouco mais avançadas no estudo e elas vão falar Professor, tem uma dupla e você tem que localizar a dupla ligação. E mais, se tem uma dupla, você tem que fazer com que a numeração, ela não esteja assim. 1, 2, 3 e sim ao contrário. 1, 2 e 3. É verdade. Só que você não vai precisar localizar essa dupla ligação. Tipo assim, o certo é que quando sua estrutura é grande, você tem que localizar, dizer que a dupla ligação, ela está no carbono de número 1, entre o carbono 1 e 2. E aí você escreveria o nome assim, PROPEI 1 NO. Mas essa nomenclatura você só utiliza com a numeração, né? Você só vai utilizar isso daqui quando você tem ambiguidade. Nesse caso, não existe ambiguidade. Por quê? A única posição onde a dupla pode estar é no carbono 1. Porque a única forma de você fazer a numeração é essa forma aqui. Eu tinha numerado para a gente contar os carbonos e não necessariamente fiz uma numeração por causa da dupla, tá? Então, a numeração correta, a única numeração é essa. E mais, essa estrutura, ela poderia estar invertida sem problema nenhum. A dupla poderia estar aqui e não aqui. E o nome seria o mesmo, seria PROPENO. Então, não tem por que você fazer a sua localização quando você tem uma estrutura tão pequena que não gera ambiguidade. Mas pode fazer, professor? No certo, no certo, não. Não pode. É errado você colocar a numeração quando não precisa, tá? Então, existem, eu já vi até em questões que falam um PROPENO, né? Aquelas questões mais antigas. Mas é errado. Atualmente, a gente não utiliza a numeração para indicar onde está a dupla ligação se não for preciso que você utilize. Você só utiliza no caso de ambiguidade. Não tem ambiguidade? Não utiliza a localização, tá bom? Bom, essa daqui é uma aula simples, onde a gente está falando sobre a nomenclatura da química orgânica. Eu vou dar outras aulas e vou colocar numa playlist cujo link vai estar na descrição dessa videoaula aqui. Então, essa videoaula, ela faz parte de uma playlist. Se você quiser aprender mais sobre a nomenclatura de compostos orgânicos, entender como que eu dou nome a compostos maiores, compostos cíclicos e etc., dá uma olhadinha na playlist, clica no link que você vai achar uma série de vídeos. São mais de 100 vídeos que você vai encontrar ali, aqui embaixo, sobre a nomenclatura de compostos orgânicos, tá bom? Então, esse daqui é só o primeiro. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões sobre a nomenclatura de compostos orgânicos. Um forte abraço, bons estudos para vocês e até mais! Um forte abraço, bons estudos para vocês!